o meu deus do céu s10 2023 apenas 70 mil quilômetros e olha o que que tá saindo seus senhores olha o que está saindo a água do dentro de diferencial dianteiro caramba cara o pessoal da conselha não troca esse óleo e olha isso aí gente isso aqui é óleo para sair de um s10 2023 isso é óleo para sair de uma caminhonete desse valor e meu deus do céu gente olha isso aí se eu não tivesse mostrando você acreditaria senhores proprietários de s10 troca o óleo diferencial dianteiro com 20 mil quilômetros senão você vai perder seu diferencial já trocamos alguns diferenciais com a desse óleo na é diferencial que estoura é rolamento da agulha o cara olha aí e olha isso aqui e eu vou falar para o cliente vamos fazer a troca do óleo agora certo vamos a troca do óleo e daqui 10 mil quilômetros troca de óleo de motor Fábio vem aqui para trocar novamente para fazer uma lavagem e aí dentro e é impressionante né impressionante é verdade e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu farei uma tomada agora para iniciar o vídeo mostrando o óleo do diferencial dianteiro se tem água vocês viram antes desse momento aqui certo eu quero mostrar a diferença do protocolo águia a gente botou a caminhonete para revisar s10 2023 semi nova e olha só o peito de aço como é que chegou aqui todo amassado aí o cliente fala olha tem um barulho na parte da frente da caminhonete certo e a gente vê revisão que o pessoal não tira o peito de aço fora é o mc não tira aqui nós tiremos lá e vem e aqui nesse caso a gente vai tirar lavar desempenar e colocar de volta e aí fonte de ruído escuta isso aí o cliente fala que a minha tá batendo aí se aquilo outro não é só o pediço amassado pegando aqui na travessa do chassi lá e ela vem aqui ó tá vendo então vocês vão ver respeito de aço como é que volta vamos ver o óleo diferencial já já viram não vi ainda porque na imagem na mágica da edição do vídeo eu coloquei o óleo diferencial primeiro que é o que nós estamos observando s10 2023 essa cara de cobra aí essa bonitona quando ela entrou eu até pensei que fosse da 25 já olha só é a peição cromada é certo vamos conferir esse óleo diferencial dianteiro aí nós já conferimos né faz o seguinte vamos começar o vídeo puxa a vinheta aqui quem vos fala leandertão falamos direto da raquel tomecânica 4x4 que me deu um susto ali carinho te falando aqui ó aqui quem vos fala leandertão da raquel tomecânica 4x4 e vamos conversar mais um bda 4x4 bda o seu canal de que é bds classe a seita o seu canal preferido assista ao vídeo e fique fã senhoras e senhores s10 2023 seis meses de uso tá 70 mil quilômetros aqui snop o pau canta para mim você já sabe disso e a água no diferencial dianteiro a água no diferencial dianteiro já faz dez anos que a menina que entra no diferencial dianteiro as 10 pelo visto a xerola não resolveu ainda o pessoal me pergunta é tão e as mais novas tá entrando tá continua entrando água nas s10 mais novas e a gente vai fazer uma troca total aqui de vai fazer uma revisão de lubrificação diferenciais caixa transferência a caixa transferência a caixa transferência tinha uma amostra podre podre no sentido queimado queimado caixa transferência diferencial de traseiro tá baixo o câmbio a gente vai checar daqui a pouco como que tá o estado de óleo do câmbio fazer uma troca protocolo águia e vocês vão acompanhar aí que assiste 10 com 74 mil quilômetros rodados chegando essa eu vou confirmar tá beleza olha lá já vamos tirar o pneu para a avenida que ela confere na parte de freio tudo já veio já viu suspensão aqui no chão aqui tava no chão a gente já viu a suspensão eu falei para o Messias deixar separado aqui ó o o bujão olha ele aqui esse bujão aqui ele tem imã né ele vai fazer magnético igual um câmbio automático né que aqueles imãs aqui dentro do bujão olha a altura da animalha aqui deixa eu me posicionar aqui olha como que tem um chique a oficina Olha isso móvel novo aí tá montando deixa terminar de montar depois você põe defeito viu chatonildo eu sei que você vai poder feito já tá acabando na reta final da montagem vamos lá vou colocar em cima dessa marretinha aqui e olha só a altura da animalha aqui nesse bujão Olha isso e a lá e ao tanto e tudo aqui gente é pó de coroa e pião tá coroa e pião soltando pó é normal tá onde tem atrito onde peças de atrito por exemplo coroa e pião vai soltar a limalha o brabo deixa a limalha aí dentro é por isso que você precisa fazer essa troca de vinte e vinte mil pelo menos aqui na área automecânica essa limalha que estão vendo aqui no meu dedo vai ser lavado esse bujão higienizado vai ser removido e vai ser devidamente colocado limpo lá no lugar depois fizer a troca de óleo certo e os dois bujão da S10 os dois eles tem imã então tem que limpar os dois tá bom tem que fazer limpeza dos dois ao outro que esse que é o de cima né pode ser de cima ó lá ó lá e os dois tem rima é os dois tem rima e os dois tem sujeira tá vendo o sujeira não a limalha que vocês estão vendo como é que foi minha mão aí ó tá aqui o óleo do diferencial já mostrei para o cliente ele chamei ele para ver deixando pingando aqui ó tá aqui a vasilinha vai ficar pingando aí olha isso tem condições tem condições do trem desse não tem né e quando a gente for fazer a troca que eu vou mostrar para vocês a gente drenando o óleo da caixa de transferência que também tá bem queimado a gente já tirou uma mostra e mostrou o cliente que ele tá ali e aqui vocês sabem se o cliente ele quiser acompanhar o serviço ele pode acompanhar o serviço certo ele pode acompanhar não tem problema ele tá ali ele vem a gente chama ele aqui mostra para ele comentar o carro ele volta enfim tá acompanhando eu vou fazer essa troca óleo de direção é não direção não que a gente é elétrica né o óleo do disse dos diferenciais caixa de transferência e câmbio automático s10 2023 com apenas 70 mil quilômetros a coisa para fazer impressionante aqui um aqui esse copinho aqui ó é óleo da direção da transferência de mostrar o cliente é como é que saiu é impressionante não é mesmo impressionante é mas vamos lá esse 10 também tá bonitona hein e essa geração aqui eu acho mais bonita que as que a gente vai se lançar agora 2024 acho bem mais bonito é verdade e aí e oi 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 E aí e aí E aí aância de 10 o cliente atualizou o serviço já e vamos limpar aqui o freio traseiro. O pessoal já tinha tirado a sapata que tá fina. E olha aqui, senhoras e senhores. Porra, Boris! Ué! Mas o que que é isso aqui? Não pode ser sujeira. Boris Boris falou que não tem nada que se suje em sistema de freio traseiro porque é hermeticamente fechado a vácuo. Escuta o que ele falou. Mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu. Tamanho o talento. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Obviamente, com hermeticamente fechado a vaca, eu botei por conta própria pra tirar onda com ele, né? Mas vocês vão ver como é que vai ficar esse sistema de feio traseiro após o nosso serviço fruto colo águia. Eu vou fumar lá. Põe lá. Eu vou fumar lá. E aqui, ó, dupla chocolatinho do BDA. Muso e milionário. Dupla NM. Olha só. O milionário já está em neuroconexão com a pneumática. Já faz parte do corpo dele, já. Só que a gente vai ver o gás da pneumática, milionário, pra funcionar. Remoção do óleo do câmbio. Ô, Messias, você deixou escorrendo um montão, não deixou? Senhoras e senhores, olha o tanto de óleo que sai da S10. E o Messias deixou aqui há um tempo. Olha aí. Parou de escorrer. Meu Deus do céu, está sendo petróleo. Isso não é petróleo, não? Olha lá. Olha ele, o Ima. Olha o Ima lá. Olha o Ima lá. Vamos ver aqui, Messias. Ó a sujeira. Hum. Ó. Rapaz, eu ouvi, turma dos mal-vindos. A concorrência mal-vinda falar que não tem que tirar o Ima fora pra ficar... Isso aqui ficar aí dentro. Rapaz, eu vou falar pra vocês. É pra cair os braços, hein? É pra cair os braços. Então, vira o kart pra cá, Messias. Então, senhoras e senhores, escura só um pouquinho aí. Tá aqui o óleo, tá acabando de escorrer. O filtro tá aqui. Será lavado também. Certo? E aqui tá o Messias agarrado na orelha. Então, vira o kart agora pra gente, por favor. Vira ele pra cara pra cá pra me mostrar como é que tá aí. Por fora, por fora. Isto. Olha como é que ele vem. Vamos isolar essa etiquetinha aqui na hora de fazer a pintura do kart. Volta ele. Olha o porquê que faz. Olha onde tá o dreno ali, ó. Por isso que fica esse monte aqui no reservatório. Baixa novamente. E vocês vão conferir o antes e depois do protocolo águia. eis o protocolo águia de troca de fluido do câmbio automático. Senhoras e senhores, perceba cada detalhe do kart. Cada detalhe. Todo o vestígio de junta. Essa sujeira aqui é da limalha que tá na minha unha. Já tentei limpar e não saiu. Vamos falar da minha unha, tenho certeza. Cada detalhe, cada vestígio de cola foi removido. Tá aqui o imã devidamente limpo, higienizado. Olha lá, que beleza, olha isso. Olha isso aqui. Olha lá, limpinho. Impressionante, né? E o kart da parte de fora, olha aí. Como tá novinho, precisa dar uma mão de timpa. Tá aqui a forma de ver o nível. Dexon 6. Temperatura do motor. Certo. Sensacional, né? Você quer uma troca de óleo de câmbio automático como essa aqui? Troca de fluido. Então você tem que vir na águia automecânica 4x4. Que é aqui que você recebe esse tratamento aqui. E aqui agora, depois desta higienização, vai o fluido novo, vai o filtro novo, a diálise e vamos fazer já até que saia limpo. Beleza? E aí fica trocado 100%. Olha aí. Este é um serviço Top Gun. E aí 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 Eis o protocolo águia De troca de troca de troca de sapata De troca de sapata do freio traseiro Sensacional, né? Vocês viram a limpeza Num clipezinho E aqui está o resultado final Após o serviço E aqui já estão agarrados na orelha Trocando óleo Já trocaram óleo aqui já? Não deu nem pra ver A transferência soltou já a transferência de China? Não É aqui eu vou Vai soltar agora? Não Tá travando Não vou tirar Quando eu tiver tempo Se tiver tempo ele vem Se estraga a roça Que tem que tirar a caixa Pra mandar filmar Nossa Um problema ali no bujão Travou naquele ponto ali Por alguma coisa Travou neste ponto Também é dois bujãozinhos Bem Desqualificadinho Pra caixa de transferência Olha o tamanho do bujão Rapaz Olha aí Tá com pressa, né? Bom, vamos ver com ele Porque também Vai ter que passar um silicone E ele É, o velho vai pra frente Vem pra trás E olha que a gente limpa ali Vocês viram que foi limpo O bujão pra tirar, né? Pra tirar toda a sujeira Pra não ter esse problema aí Mas geralmente quando tudo tá saindo Geralmente não tem esse problema Olha lá Tá, vamos agora Saiu Então bora Correr pro abraço Trocar esse óleo Da caixa Eu falei que também tava queimado É Então agora vai ter que tirar agora Agora vai ter que tirar agora E limpar a rosca Vou tocar o bujão Vamos ver aqui Como é que saiu agora E aí Fiozinho de rosca ali É complicado Olha o óleo Também Ele vai deixar o óleo desse aí dentro Como? Olha aí Olha isso Olha isso Olha isso aqui Olha isso aqui Não tem Sem como Bom É Parece que a rosca lá da cacaça tá ok Vamos dar uma olhada nela ali O bujão tá Não tá aqui mexendo nele Que eu no chão Parece que tá amassado aqui Tá perto de mais Tá parecendo Esticou a rosca Não Esticou É Não sei Agora eu não sei se é a original Vênus Olha isso Estragaram a rosca Estou mostrando isso aqui Para você aqui Aqui colocou o kart no lugar Kart no lugar Trocou o filtro Olha o filtro velho Olha o filtro velho aqui Vamos fazer o seguinte agora Fazer a diálise do câmbio Só que na hora da diálise do câmbio Eu acho que eu não vou estar aqui Gente Não estarei aqui se eu acho que na hora da diálise do câmbio Bolsonaro tá na cidade hoje Mas não espalha Mas eu não sei se eu vou estar aqui Mas vamos lá Vamos agarrar na orelha de qualquer jeito aí Hoje é 17 de abril de 2024 Quando eu não sei a data que você vai estar vendo este vídeo Vai aí e procura Quem estava em Sinop hoje Procura aí quem estava em Sinop hoje Então tava lá agora Eu cheguei O serviço tá pronto já Eu tava lá junto Mas vamos lá Então você tem foto Tenho foto pra minha recordação Vamos lá senhoras e senhores Então como eu mostrei pra vocês No começo do vídeo Peito de aço A gente desamassou ele Deixa eu ficar de lá pra cá Que é melhor né Deixa eu ficar daqui pra lá Ó Vamos lá Primeira coisa A gente colocou um bujão novo aqui Vou confirmar se é novo Colocou um bujão novo E colocou um silicone Pra garantir que não vaze Colocou óleo novo Óleo do câmbio automático Também tá novo Fez a diálise No momento da diálise Eu não estava aqui Mas vocês conhecem A nossa forma de trabalhar Eu queria Vou mandar esse vídeo pro cliente E aí eu queria que ele tivesse visto A diálise sendo feita Mas tem dia que a noite é assim né Aqui vocês lembram Que eu mostrei o peito de aço Pegando aqui Olha a distância que ficou agora Olha aí Ó Tá vendo Feito de aço tirado Óleo do diferencial Também trocado Óleo do diferencial Também trocado Do diferencial traseiro Também trocado Freio traseiro Tudo Tudo feito Dentro do protocolo Águia Tranquilo? Vamos fazer o seguinte Eu vou lá ver Ligação recebida Gravação interrompida O pessoal ligando pra mim Pra voltar lá Lá no evento lá Vamos 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 Se dá pra tá parado Não tem vaga de hotel Em hotel aqui E nas cidades De 100km de distância Não tem vaga em hotel Hotel Pensão O que você tivesse Tá 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 Alugado Tá cheio Total Encheu totalmente Caramba Então é isso Srsrs O pessoal foi dar uma volta nela Fazer um RTC Aqui no alinhamento A gente encerra os serviços Então fico alerta pra vocês Proprietários de Chevrolet S10 A chave dela tá aqui 74.000 74.000 483 Ainda bem que o rádio tá no Não tava tocando música Srsrs E aí Tchau. 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 Ligação recebida e gravação interrompida. Que sensacional. Que sensacional lá do centro. O senhor está me chamando para ir lá de volta. Não sei o seu amor não. Está assim ó. Olha que cor essa S10 Cinza azulado Sensacional, né? O que você está esperando para comentar Nesse canal, nesse vídeo aí Comenta aí, qual que é a causa Da entrada de água no diferencial O que você acha disso, a S10 Desde 2012, 2024, já são 12 anos 12 anos De entrada de água nesse diferencial dianteiro Já tentamos de tudo aqui S10, ô Chevrolet Conta para nós aí Conta para nós aí, beleza? Já se inscreveu? Já deu like? Tamo junto Águia Automecânica 4x4 Respeito por você, respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Quintena Criança